Fala, Fogão! 5 de janeiro, tá começando aqui a primeira edição do Radar Alvinegro. Sempre lembrando que são duas edições diárias, uma ao meio-dia, outra às 5h30 da tarde, então logo mais, chega aqui no canal novamente, vai ter mais novidade a respeito do Glorioso. E nesse primeiro vídeo do dia, eu quero comentar pra você três pontos muito importantes. O primeiro deles é a respeito dessa chuva de zagueiros que tem seus nomes vinculados ao Botafogo. Isso pode nos ajudar a entender o possível destino de Canu. Já já vou comentar em detalhes isso pra vocês. Outro ponto que eu quero destacar é a informação do bastidores da arquibancada sobre a pedida de Elkson. Quanto que ele estaria pedindo em termos de salário mensal e também de luvas pra poder fechar com o Glorioso. E pra encerrar, quero destacar aqui que o Botafogo fez consulta à CBF e à Ferg pra poder concluir o processo de transferência de direitos esportivos e contratuais pra SAF, algo que tem que acontecer antes do começo do Campeonato Carioca. O tempo é curto. Tudo isso eu vou comentar em detalhes pra vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, fogão. Pra começo de conversa, aquele pedido especial, deixa o seu like, isso é muito importante. Traz mais botafoguenses aqui pro canal, você sinaliza pro YouTube que o conteúdo é relevante e mais torcedores passam a conhecer o Fala Fogão. E isso nos ajuda a crescer logicamente. Se você não for inscrito, se inscreva, pra que a gente possa alcançar os 13 mil inscritos o mais breve possível. E nesse primeiro semestre, os 20 mil, nosso grande objetivo nessa metade inicial do ano, certo? Também aproveitar aqui pra te avisar que já tá disponível lá no Spotify a resenha que a gente fez ontem aqui no YouTube, né? Toda terça, quinta e domingo, às 10 da noite, a gente faz aquela resenha gloriosa. A live aqui no Fala Fogão, com a participação da galera do chat. E agora, né, já tá disponível lá no Spotify em formato de podcast. Então você pode acompanhar essa resenha onde quer que você esteja. Mais uma maneira aí que você tem pra ficar sempre antenado e ligado em relação a tudo que envolve o Botafogo. Dito isso, vamos em frente aqui pro nosso primeiro destaque. Eu quero começar falando justamente essa informação dos bastidores da arquibancada. Que mais cedo trouxe essa informação a respeito da pedida do Elkson. 800 mil reais de salário, né, 800 mil por mês, mais luvas de 3 milhões de reais. E sendo esses números, de fato dá pra entender por que existe uma grande diferença entre aquilo que o Botafogo tá oferecendo e tem capacidade pra oferecer nesse momento e o que o jogador tá pedindo. A gente sabe muito bem que o Botafogo tá enfrentando dificuldades aí pra poder negociar até com jogadores que pedem 150, 200 mil mês. O que é muito normal na Série A do Campeonato Brasileiro. Todo mundo vai concordar com isso, né? Infelizmente, quando vai pra Série A, amigo, não tem essa história de contrato de 40 mil, 50 mil. É de 150 mil pra cima. O próprio presidente do Césio Mello comentou sobre isso, né? A dificuldade que é você não ter o dinheiro ainda, que essa é uma crítica aqui que a gente faz, inclusive, as equipes que sobem da Série B precisam competir com as demais equipes que já estão na Série A com uma diferença de orçamento considerável. Então você tem que montar o elenco tendo que encarar essa dificuldade financeira. E realmente fica bem complicado, não dá pra gente falar que não. E até por conta disso, essa pedida do Elkson não faz o menor sentido. Sinceramente, Fogão, 800 mil por mês, 3 milhões de luvas, sendo esses os valores, não tem condição. Simplesmente não tem condição. E vou te falar, mesmo depois, com a chegada do John Textor, não faz sentido, na minha opinião, você investir 800 mil reais, mais 3 milhões de luvas, num atleta que, há muitos e muitos anos, não atua no futebol brasileiro. Tem qualidade? Sim. A gente lembra do Elkson, que jogou aqui em 2011, 2012. Mas ele passou muitos e muitos anos na China. Grande destaque, sem a menor sombra de dúvida. Inclusive, jogou ao lado de Hulk, e o destaque da equipe era o Elkson. Mas verdade seja dita, a gente não sabe como é que vai ser essa volta do Elkson ao futebol brasileiro. Será que ele vai conseguir apresentar o mesmo nível de jogo que apresentou lá na China? São campeonatos diferentes, então a gente tem que parar pra pensar também nisso. Minha opinião é que não vale a pena investir 800 mil reais por mês. Com esse valor, se você tiver de fato 800 mil reais pra pagar de salário, fazendo um bom mapeamento de mercado sul-americano, você encontra pelo menos os dois jogadores que podem agregar, tanto no ataque quanto, de repente, no meio de campo. A gente tem um cara ali criativo, um jogador argentino, uruguaio, sabendo mapear, dá pra encontrar. Pelo menos é a minha opinião. Adoraria ver o Elkson com a camisa do Botafogo, mas por esses valores fica realmente complicado. Quero saber a sua opinião, Fogão. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre isso. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, Fogão, é justamente essa chuva de zagueiros sendo especulados em relação ao Botafogo. Luiz Otávio, Reinaldo, agora Lucão, o Klaus, que parece estar bem encaminhado. E quando a gente para pra pensar nesse tipo de movimento de mercado, por que tem tanto zagueiro sendo especulado no Botafogo, dá pra gente imaginar que isso pode indicar o destino de Canu. Afinal de contas, a gente já sabe que o zagueiro não pretende renovar, ele tem contrato até o fim do ano com o Glorioso, e o Botafogo tem que tomar uma decisão. Vai negociar o Canu agora, pra fazer dinheiro, e não perder de graça no fim da temporada, ou vai contar com o atleta, e a partir do meio do ano deixa ele assinar um pré-contrato com uma outra equipe. São decisões que o Botafogo vai ter que tomar, logicamente. Agora, por que eu digo aqui que essa chuva de zagueiros sendo especulados pode indicar o destino do Canu? Porque, sinceramente, bastaria o Botafogo, nesse momento, contratar um zagueiro. Simplesmente um zagueiro. E por que isso? Porque a gente já teria Canu, Carly, Mezenga, Everton, que é da base, e a chegada desse outro zagueiro, que de repente vai ser o Klaus, que parece que está bem encaminhado. Qual a necessidade do Botafogo buscar um outro zagueiro, além do Klaus, de repente? Não tem necessidade, na verdade. Só seria necessário se, de fato, o Canu fosse sair. Porque você ficaria com seis zagueiros no elenco profissional, e não faz sentido. Sinceramente, não faz sentido. Nesse momento, o Botafogo não está mantendo negociação efetiva, nem com o Reinaldo, nem com o Luiz Otávio, nem com o Lucão. São sondagens aí que existiram. O Reinaldo foi oferecido, ex-Goiás, fez boa dupla de zaga na Série B. A gente comentou sobre isso aqui ontem na live, que a gente fez aqui no Fala Fogão. Mas a pedida inicial do jogador em termos salarial não está dentro da realidade do Botafogo nesse momento. O Botafogo considera uma pedida alta. A mesma coisa vale para o Luiz Otávio, que pediu R$200 mil por mês para poder fechar com o Botafogo. Sinceramente, não vale isso, né? Mas é um mercado inflacionado. A gente sabe como é que são as coisas na Série A. Está bem inflacionado. Muito jogador que não merece receber R$200, R$250, R$300 mil que está recebendo isso, está pedindo isso, porque tem gente disposta a pagar. E esse é o grande desafio do Botafogo nesse momento de transição. Ao mesmo tempo, a gente tem o Lucão, que é do CSA, jogador que, portanto, atuou na Série B do ano passado também. Mas o Botafogo, por enquanto, só fez sondagens. De fato mesmo, o que a gente tem mais encaminhado agora é o Klaus. Apesar da torcida não querer, está bem encaminhado. Segundo informação, inclusive, do Thiago Veras, ele já foi ao estádio Nilton Santos, fez a primeira bateria de exames ali, né? Então dá pra gente falar que, de fato, ele está bem encaminhado. Vamos ver o que vai acontecer, mas, na minha opinião, indica uma possível saída do Canu. O que você acha? Concorda comigo? Ou não tem nada a ver? Ser zagueiro no elenco profissional não faz sentido, sinceramente. Agora, o último ponto que eu quero falar aqui com você, Fogão, é justamente a consulta que o Botafogo fez, a CBF e a Ferdi, consulta necessária e fundamental para que a gente possa fazer a transferência dos direitos esportivos e econômicos para a SAF. E isso tem que acontecer antes do começo do Campeonato Carioca, dia 26 de janeiro. Ou seja, a gente está correndo contra o tempo. Sempre importante lembrar que no dia 13 de janeiro a gente tem a reunião do Conselho Deliberativo, no dia 14 a Assembleia Geral dos Sócios Proprietários, e são etapas muito importantes, fundamentais, respeitando ali o Estatuto do Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, essa consulta a CBF e a Ferdi para fazer a transferência de direitos esportivos contratuais para a SAF também é fundamental. Afinal de contas, você não consegue fazer isso durante as competições. Então o Botafogo tem aí o quê? Hoje é dia 5? A gente está falando de 21 dias. De 20 dias, na verdade, né? Não dá nem para falar 21 porque no dia 26 já começa o campeonato. 20 dias. A gente está falando de 20 dias para o Botafogo resolver essa situação. Lembrando que a expectativa interna no Botafogo é que a gente faça a transferência das ações para o John Textor, que lidera o fundo Eagle Holding, dentro de 60 dias. É dentro de 60 dias. A expectativa inicial é essa. Mas lembrando que isso pode ser prorrogado por mais 60 dias em relação àquela diligência. Ou seja, Fogão, independente desse processo junto a John Textor já ter sido concluído ou não, o Botafogo vai transferir direitos esportivos e contratuais para a SAF, deixando de ser uma associação sem fins lucrativos na área do futebol e se tornando, de fato, clube empresa. Sempre lembrando que o CNPJ já está ativo, porém, nesse momento, em formato pré-operacional. Isso porque tem esses trâmites ainda para serem resolvidos e, por conta disso, ainda é em formato pré-operacional. Vai dar tudo certo. O Botafogo está caminhando, fazendo tudo certinho, respeitando o processo, seguindo a lei da SAF. E o Jorge Braga já deixou bem claro. A gente está fazendo tudo conforme manda o figurino para dar certo. Respaldado por consultoria jurídica, tudo da maneira como tem que ser, Fogão. Porque essa transição é muito importante. O Botafogo vai migrar o futebol para a SAF e, nesse meio do caminho, vai acertar também com o John Textor, o novo investidor e novo dono do futebol alvinegro. Tudo seguindo o seu caminho, Fogão, mas eu quero saber de você. O que você acha sobre tudo isso? A gente corre contra o tempo. E, sinceramente, eu vou falar de verdade. De verdade mesmo. Transferir o futebol para a SAF sem ter ainda fechado com o John Textor me gera um certo temor. Eu vou te falar por quê. Empresas declaram falência. Associação sem fins lucrativos, não. A gente está muito perto de acertar esse acordo com o John Textor, mas não dá para negar. 99,9% não é 100%. Então a gente tem que caminhar tudo certinho para, de fato, fazer a transferência das ações da SAF para o John Textor, para o investidor. Porque o Botafogo, por conta própria, virando SAF, não se sustenta. A realidade é essa, infelizmente. E a gente está vendo aí o que está acontecendo. O Botafogo com dificuldades no mercado. Sinceramente, nem entendo por que essa corrida desenfreada agora do Botafogo para ficar buscando vários jogadores, contratação disso e daquilo. Eu sei que tinha boa parte da torcida ansiosa, né? Pô, o Botafogo não está contratando e tal. Mas com essa questão da transferência das ações para o investidor tão próxima, não valeria mais a pena você focar no Breno, no Vinícius Lopes e no Erisson e deixasse as outras contratações com a chegada do investidor, na minha opinião, faria mais sentido. Mas também quero saber a sua, logicamente. Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação aqui no canal é sempre muito importante. E, mais uma vez, fico com o vídeo. 5h30 da tarde, volte aqui no Fala Fogão que teremos mais novidades a respeito do Glorioso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 o Botafogo! Tudo que é mais tradicional!